Não tem lastro pra nada. Saiu ontem o relatório lá do exército que vocês tanto esperavam. Ai meu Deus, o que que vem? Agora sim vamos conseguir dar um golpe e provar que as urnas na verdade são de um sistema sujo que pode ser invadido. Olha, vamos aqui atender, dizer que tem um aperfeiçoamento, que a gente acha que talvez tal coisa poderia ser um pouco melhor, que não sei o que, nada. Nada vezes nada. Tem uma fraude, não checaram nada. Ah, mas a gente também não olhou tão bem a fundo. Nada, minha gente, nada. Tá bom, pega o relatório, discute lá. Óbvio que a gente sempre tem que aperfeiçoar. Que bom, evoluir, tá tudo certo, discute, próxima eleição daqui a dois anos. Enquanto isso, tchau e bênção, toca a vida. É o resultado da democracia, não é ser a favor de A, B, de Lula, de Bolsonaro. É o que deu, 2 milhões e 100 a mais, foi apertado pra caramba, o país tá dividido. O presidente Lula aí tem um baita de um desafio, o presidente eleito. Tem que unir esse país, tem que ouvir todas as forças. Ok, perdeu, playboy. Vira a página. Ah, mas eu perdi uma partida de 5 a 4 com gol aos 48. Foi lícito o gol? O VAR validou? Paciência que foi apertado e que você perdeu. Segue a vida, meu rei. Na próxima final, tenta vencer. Daqui a 4 anos, daqui a 2 anos e vamos em frente. Fica essa ladainha, não tem o que fazer, não. Tem que trabalhar, tem porcaria nenhuma pra fazer. Levanta a bunda daí, não enche o saco, porra. Sai da porcaria da linha do negócio. E prefeito Eduardo Paes, bota a guarda municipal. Não quer sair? Vai sair. Na força. Cidade não é de você. Se for setor a casa, você fica onde você quer. Senta na sala, deita, se pendura no lustre. Vai pra cozinha, fica deitado, não deixa ninguém passar. E se entende com teus familiares. Com a cidade, não. A cidade não é sua. A gente teve três tipos de manifestantes nessas últimas semanas. O manifestante baderneiro, que bloqueou a estrada, que fechou, que às vezes vandalizou. E vou te dizer que isso aí na frente do Comando Militar do Leste acaba de alguma forma entrando, porque está provocando baderna na cidade, está provocando complicações, confusão pra cidade. O movimento, ali, vamos dizer assim, pacífico, mas antidemocrático. Então, se um cara foi pra calçada, foi pra onde for, etc. Não fez nada, não quebrou nada, mas ele estava defendendo um golpe, ele está fazendo um movimento que é pacífico, mas é antidemocrático. Antidemocrático, que não tem o menor cabimento. Ou ele estava fazendo um movimento legítimo e pacífico. Teve gente que estava na rua, revoltado pelo resultado. Revoltado assim, chateado, querendo protestar contra um governo que ele não concorda, contra um presidente que vai assumir que ele não gosta. E foi pra rua. Ficou na calçada, ficou onde foi, não quebrou nada, não defendeu o golpe, não defendeu o vem, força amada, e não deixa o próximo governo assumir, mas foi lá pra dizer, eu não quero esse governo, eu não gosto, eu gostava do Bolsonaro, eu queria o Bolsonaro. Tudo bem, isso é legítimo e democrático. Ah, eu pedi a intervenção. É antidemocrático, vai contra a Constituição, você está querendo botar a mão na bola, maradona na Copa, não pode, fugindo do jogo, me desculpe, volta pra casa, para de chorar, brigue pela próxima eleição. Ou, eu fiquei fechando, bloqueando, quebrando, você é baderneiro, entra como criminoso, e você está, se está provocando baderna, quebrando, etc., como aqueles que fizeram nas estradas, inclusive, tipificado, com ordem pra prisão e tudo, estava lá como um crime. E ponto final. Prefeito Eduardo Paes, o que o senhor está esperando pra desbloquear a Marechal Floriano, em frente ao Comando Militar do Leste, pro VLT passar e parar com essa babaquice, essa sem-vergonhice no centro, de manifestantes em busca de um golpe militar, uma intervenção militar, enchendo o saco de quem precisa circular pelo centro do Rio.